Bom pessoal, e aí, tudo beleza? Boa noite! Eu estou aqui num cenário diferente, como vocês devem estar percebendo, eu estou aqui com a Ligia. A Ligia é nada mais nada menos que uma grande fã do canal Meu Smartphone. Ela acompanha há muito tempo. Exemplo disso é que ela acompanha desde a época que eu fazia vídeo sobre o Win 8. Eu não sei se a maioria de vocês alcançaram essa época aí, mas isso começou desde 2012, para vocês terem uma ideia. 2011, 2012, é muito tempo. Durante esse tempo a gente sempre trocava as ideias, sempre conversava pelo Facebook. Eu aproveitei que eu estou aqui em São Paulo e estamos aqui agora. E ela tem algumas histórias para contar a vocês, porque ela usava o Nokia N8 em 2011, em 2012 e 2013 ela passou a usar o Windows Phone, porque eu também passei a usar o Windows Phone. Só que agora ela não está utilizando nenhum desses aparelhos com Windows Phone. É uma curiosidade, porque ela tinha o Windows Phone, gostava bastante, mas agora está usando um iPhone. Eu quero saber dela por que agora ela está utilizando um iPhone. Por que, Ligia? Você mudou do Windows Phone, largou, deixou de mão a família. Então, pessoal, tudo bom com vocês? E, na verdade, eu sempre gostei muito do Windows Phone, né? Durante três anos eu utilizei o Windows Phone, partindo desde o Nokia N8. Então, mas eu tive um problema com o sistema. Eu tive o primeiro o Lumen 720, o Lumen 820, 920. Que problema foi esse? O Lumen 1020, e aí deu um problema no sistema, que travou o sistema, o celular travou, eu tive que mandar para a Nokia. E eles me atrasaram dentro de 30 dias. E aí, dentro desses 30 dias, você escuta, né? Aquelas pessoas falam, ah, troca, o iPhone é bom, o iPhone é bom. E como eu tinha acabado de lançar o iPhone 6, e eu queria conhecer, porque o design, né, primeiramente me chamou a atenção, e por causa da câmera, que eu utilizo muita câmera, eu quis conhecer. Mas, eu acabei comprando, trocando, estou aqui com o iPhone 6, mas eu tive algumas decepções. Que decepção? Com o iPhone 6. Não é tanto igual as pessoas... Antes de mais nada, volta a ser na sua experiência utilizando o iPhone, depois de usar tanto tempo o Windows Phone. Sinceramente, eu quero voltar para o Windows Phone. Sinceramente, porque a parte de gerenciamento... Conta pra gente. Eu não gosto muito do iPhone em si. Você não consegue mandar música por WhatsApp, você não consegue baixar suas próprias músicas, ou seja, para você poder compartilhar, você não consegue pôr fotos do computador facilmente, nem vídeos. Por que você não consegue? Tem alguma forma que tem que utilizar? Você não precisa utilizar, né, o iTunes. Ah, sim. Isso te toma muito tempo, você não consegue... Eu gostava muito de salvar as partes de música. Você gosta de facilidade, então, né? Entendi. E em torno de aplicativo... E por que não o Android? Ah, não. O Android... Eu tive o Android há muito tempo atrás, mas entre escolher o Windows Phone... O Android ou a Windows Phone... E pra poder testar, eu escolhi logo o iPhone, porque eles falavam que era um pouco melhor que o Windows Phone. Então, eu já fui logo no que eu achava o design mais legal. Diferente, né? Diferente. Menos popular também, né? Eu só quero aguardar agora o próximo lançamento, como eu disse, eu curto muito a câmera, né? E agora eu tô esperando um novo lançamento da Microsoft, pra poder... Pra você vai ser interessante, porque os aparelhos da linha Lumia, onde eles mais investem é na câmera. Então, pra você que gosta de fotografar, agora... Eu tinha o Lumia 1020 e sinto muita falta disso. Mas é isso, eu acho que a experiência do iPhone, pra quem só tem iPhone e nunca experimentou ter um Windows Phone, eu acho que... Então, resumindo, o iPhone é bacana, é bonito, mas não é tudo que você esperava, né? É, mas não é tudo o que todos falam, não é tudo que eu esperava, realmente. Bom, Ligia, então, qual modelo você pretende pegar aí? Porque tá chegando agora o mercado, pessoal. É o Lumia 950, Lumia 950 XL, que na verdade, eu não tenho certeza se os dois modelos irão estar aqui no Brasil, porque, de acordo com algumas informações que eu tive aí, informações internas que eu não posso revelar o nome, é que o treinamento já começou para os vendedores aqui do Brasil, com um desses modelos, e a informação que eu tive é que um desses modelos, o 950 ou o Lumia 950 XL, não chegarão aqui no Brasil por causa da alta do dólar, e o aparelho parece, aparentemente vai chegar com preço acima da média. Então, ela tem essas duas opções, né? A princípio, na verdade, ela só vai ter uma opção, que seria o Lumia 950. O que você espera desse aparelho? Então, eu andei pesquisando bastante sobre os lançamentos da Microsoft, como eu disse, eu só tô esperando um novo lançamento para eu poder trocar, porque eu não me adaptei muito com o gerenciamento do iPhone, apesar de ser um aparelho muito bom, sim, mas a parte de gerenciamento, eu prefiro o do Windows Phone, apesar da câmera, que a câmera também é muito boa. Beleza, você então quer ter um Windows Phone, mas você pensa em vender o iPhone posteriormente, ou continuar com ele e também continuar com o Windows Phone? Eu ainda não pensei nessa possibilidade de ficar com os dois, porém, se eu conseguisse utilizar os benefícios do iPhone, tanto com os benefícios de gerenciamento do Windows Phone, eu poderia até ficar com os dois, para estar fazendo essa diferença entre os dois. Até porque você sabe que o Windows Phone tem uma carência sobre aplicativos, né? Aplicativos, mas para mim era muito útil. O básico já é o ideal para você, então, né? Para mim é o ideal. Já te satisfaz, né? A parte também de documentos, tudo para trabalho, o Windows Phone também. Então qual foi mesmo o principal motivo que te fez trocar? Você juntou os problemas que estava tendo com o aparelho com a vontade? Não só o problema, né? Porque depois foi tudo suprido, assim, Sim, mas também a curiosidade de conhecer. E você já estava utilizando o iPhone há quanto tempo? Há quatro meses. Pouco tempo. Já quer voltar para o Windows Phone, é ser fiel do canal, meu smartphone, viu, galera? Três anos, né? Não é brincadeira no Windows Phone. Três anos, mas um pouco, né? Porque foi em 2011, né? Desde o N8, né? Já estamos em 2015. Poxa, eu estou feliz realmente de ter conhecido ela pessoalmente. Eu vim aqui para São Paulo, né? Na verdade, eu vim para o evento da Google, já falei isso com vocês. Eu aproveitei a vinda aqui para esse evento, para ficar um pouquinho mais. Eu aproveitei também que ela estava vindo aqui para São Paulo. E por isso eu fiquei um pouquinho mais de tempo para poder encontrar com ela e ter esse momento aqui para compartilhar... Saber as experiências da iPhone e o Windows Phone. Pois é. Bom, pessoal, então basicamente é isso. É isso que eu queria compartilhar com vocês a esse momento de uma usuária antiga, de um aparelho com Windows Phone que passou a utilizar um iPhone, né? Contar para vocês, compartilhar com vocês a experiência dela com o iPhone. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima.